Terra Nostra Último Capítulo Juliana descobre que seu filho está vivo e vai ser impossível segurar a emoção Ai, Deus Santo, eu não credo E a felicidade toma conta da casa de Gumercindo com a união de toda a sua família Essa é a minha gente Nesta sexta, depois do video show, último capítulo de Terra Nostra E nesta segunda, Deus nos acuda Um grande sucesso de volta em Vale a Pena Ver de Novo